As vezes as pessoas vão fazer coisas por um ganho que não é lucro imediato, isso pode acontecer, as vezes as pessoas podem fazer coisas por um lucro de longo prazo, as vezes elas podem fazer isso por uma percepção de marca melhor, que vai levar a um lucro de longo prazo, ou simplesmente por uma percepção de marca, talvez se ela estiver danificada, etc, etc, ou simplesmente porque o cara acha isso legal, ou tem outras intenções, outras aspirações maiores do que simplesmente lucrar e pôr dinheiro no banco. E é o caso de um sujeito chamado Sidney Oliveira, que fez uma doação de 600 mil reais para a Prefeitura de São Paulo comprar remédio na farmácia popular. É isso, pra pôr remédio lá pra farmácia popular, pros pobres poderem comprar. Assim, o cara provavelmente tem interesses nisso, ele tem uma marca lá de remédio, suplemento, etc, que também é meio marketing multinível, eu achei meio... Eu tenho aquela coisa do Isnobre de marketing multinível, sabe, eu tenho uma coisa assim, e eu acho que é natural, eu acho que é até muito saudável, inclusive, e o cara até até onde eu entendi também tentou se eleger algumas vezes, se eu não me engano, vereador, etc. Dane-se. O fato é que o cara voluntariamente, da vontade dele, do que ele quis, porque ele achou legal, porque ele é um rico entediado, eu não sei, foi lá e deu dinheiro pra pobre ter remédio. E daí as vezes os malucos perguntam, sei lá, mas quem que vai fazer as estradas? Sei lá, alguém pode resolver fazer uma estrada, porque ele acha que ele tem algum ganho, porque sei lá, ele vai ter algum outro ganho que às vezes você não consegue imaginar. E o cara foi lá, de fato, fez isso. Claro, tem vários incentivos financeiros aí dentro, que às vezes a galera tem um pouco de dificuldade de entender. Se você fosse fazer um comercial na TV, na Globo, na Record, qualquer coisa assim, dependendo do horário, dependendo, tá? Esses 600 mil iam comprar um, dois ou três comerciais, dependendo de qual, se é no novela, se é no motivo, se é no fantasma, enfim. Vai variar o valor um pouquinho, mas aí você pesa isso. Bom, já tá meio saturado lá, e menos pessoas estão vendo TV, e talvez não seja exatamente o público dele. E não ajuda muito a marca dele, e assim, comerciais, tem um efeito, mas meio if, e o negócio você não sabe exatamente. E se eu lhe falo, bom, vou fazer uma ação de marketing aqui, dou 600 mil pra prefeitura, vão escrever um monte de matéria sobre eu, sobre isso, sobre o que eu fiz, sobre o que aconteceu aqui. E eu tô aqui falando do cara de graça, porque eu achei legal a ideia, e ele ganha marketing com isso, ele ganha percepção de marca, e ele ganha talvez alguma ajuda pra ser um vereador, talvez no futuro ele pode falar que ele fez alguma coisa, mas eu não tenho nenhuma oposição a isso. Isso é mais a ideia do voluntarismo, é uma vertente, ok? É uma ideia de... Ó, é o seguinte, certas coisas são muito complicadas de fazer um, de um indivíduo fazer um empreendimento, por exemplo, uma rua, ou sei lá, cuidar de uma praça, etc. Dá, sim, tem um milhão de jeitos de ser pouco, você pode fazer isso com uma empresa, etc, mas, digamos, você pode também fazer isso de maneira voluntária. Alguém chega lá e faz, por quê? Porque todo mundo vai gostar mais do cara se ele fizer isso. Porque ele quer, porque ele se importa com isso, porque ele tem algum valor, porque ele acha legal, porque ele tá entediado. Porque ele tinha toque, a praça tava bagunçada, ele falou e foi lá e pagou pra arrumar, porque doía pra ele. Porque ele tem um grande ganho financeiro e outros não. E, enfim, você ajuda os outros de maneira voluntária. Você não precisa da coerção estatal, você não precisa do fuzil na cabeça das pessoas, você não precisa que o governo não mande a polícia e o exército na cabeça de todas as pessoas pra falar pague para ajudar os outros e contribuir para a sociedade, porque daí você vai ser uma pessoa. Ou eu te mato, sabe? Você não precisa fazer isso. Existem vários jeitos diferentes que você pode ajudar as pessoas e esse é um exemplo. O cara foi lá e doou 600 mil pra prefeitura. E o mais engraçado é que até onde eu entendi a marca dele não tem muito a ver com as coisas que vão ser compradas pela prefeitura, então meio que na prática ele deu dinheiro pra concorrência, eu acho, né? Porque não vão comprar os produtos dele, porque não são de farmácia popular, até onde eu entendi. Até onde eu entendi não é o caso. Então, na verdade, a prefeitura vai comprar de outros laboratórios que são concorrentes dele, então é mais estranho isso. E mesmo se você falasse, ah, não, mas daí vão usar pra comprar os produtos dele. Bom, então ele é meio idiota, porque era mais sócio ter dado produto em primeiro lugar, certo? Porque se você vai dar o dinheiro e a prefeitura compra o seu produto de volta, você vai ter que pagar imposto agora, porque você faturou. Que droga! Não é mais fácil você dar os remédios em primeiro lugar, você provavelmente consegue abater isso de algum imposto por doação, ou enfim, não sei exatamente como funcionaria isso. Mas enfim, seria possível fazer isso também, porque... É meio que aquele enigma de, ah, se uma pessoa rouba 100 reais, mas depois volta lá e compra 50 reais em mercadoria e fica com 50 reais de troco, quanto ele roubou 100, é a mesma coisa, mas enfim, parecido com esse enigma, mas... É uma coisa positiva, mostra que existe sim um lado humano que vai fazer alguma coisa legal. Por alguns ganhos pessoais, sim, todos são egoístas, mas não necessariamente porque ele vai ter imediatamente um lucro claro no caixa ali. O louco às vezes tem essa ideia de que, não, no mundo sem o Estado, no mundo anarco-capitalista, as pessoas só fariam alguma coisa se ela desse lucro financeiro, se ela desse dinheiro no banco, o que está completamente errado, e isso é mais um desses exemplos. Eu acho, inclusive, legal que o Dória está conseguindo fazer várias dessas iniciativas, já fiz um vídeo sobre isso no passado, falo de novo, em que ele está basicamente conversando com as pessoas. Ele vai conversar com a empresa, ô, vocês podem adotar essa praça? Vocês podem, tipo, fazer marketing? Ô, você pode cuidar disso aqui? Vamos combinar aqui, ó, tem essas coisas, tem as paradas, tem as pessoas, tem que resolver, você tem grana? Você pode fazer isso porque você é legal? Eu sou um cara legal, eu sorrio, tal, ando no busão, camiseta branca sempre limpa, tal, isso quando eu não estou de gari. Então eu venho aqui, você pede, você faz, tal, pá, legal. Então todo mundo fez as coisas e resolveu um problema, porque eles quiseram de maneira voluntária, ninguém foi obrigado com um fuzil na cabeça, não teve imposto, e a empresa que fez isso não vai ter um lucro imediato. Estatista fica com uma dificuldade de entender isso. Mas eu acho que isso pode ser um dos grandes legados do Dory, mostrar para as pessoas que esse tipo de ação existe. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.